Eu faço mais aqui, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida, 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 eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida Tchau, tchau. 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 Tchau.